Porque essa é a democracia que nós conquistamos, nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo. Nós derrotamos o bolsonarismo, podemos dizer que essa é a piada do século, nós derrotamos o bolsonarismo, vai ser muito bom. Desespero e choro, a esquerda vê seus planos ruírem após protesto, mas é muita, muita, mas era muita gente, diz a jornalista esquerdista revoltada dizendo que muita gente não vai gostar. Não vão gostar do que eu vou dizer, mas eu vou dizer, era muita gente, mas era muita, muita... Ai, rapaz, rapaz. Ai, galera, seja bem-vindo, eu sou o Fábio. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos chegar ao maior número de pessoas possível para ver a esquerda chorando, jornalistas continuam chorando da manifestação do domingo. E dessa vez nós temos até o jornalista da extrema esquerda, da zentosfera, da esgotofera, dizendo que, olha, olha, não vão gostar, mas eu tenho o que dizer. Era gente demais. Ah, meu Deus do céu. E a gente vai fazer uma análise junto com isso. E não esqueça, se você tem aquele amigo que está triste, que ele acha que tudo vai dar errado, mostra para ele que no final do dia nós venceremos esse jogo. Essa batalha nós iremos vencer. Eu e você juntos venceremos isso. E não esqueça, todos os dias, às 15 horas, no nosso outro canal pequeno, nós fazemos as lives. Nossas lives têm sido um dos melhores programas da internet brasileira, aquele horário. É um canal super pequeno, mas a gente consegue alcançar um número incrível de pessoas. Então, faça parte, 15 horas no outro canal. Vou ver se eu coloco aqui no comentário embaixo. O primeiro comentário vai ser o link, tá bom? Para você não esquecer e poder se inscrever também no outro canal. Dá força para a gente, que o canal é pequenininho. Dá força para a gente, escreve no canal também, porque lá a gente... Às vezes a gente fala mais ou menos a mesma coisa, só que mais detalhado, mais profundidade, tá? Então vamos lá, galera. Sem muito lero, lero, vamos assistir isso aqui, cara. Se você assistiu, sensacional. Eu tentei pegar um pedaço um pouquinho maior, porque ela faz uma análise interessante também, que nós precisamos trazer aqui e bater um papo sério sobre isso. Uma gargalhada na cara deles e depois fazer uma análise séria. Vamos lá, galera, vamos lá. Vamos lá para ver como é que está esse negócio aqui. Deixa eu ver se o som está aqui legal. Vamos lá. Olha só isso aqui. Pera. Também. Do que foi o discurso de Bolsonaro e como ele pode se comprometer juridicamente? O que você avalia do que foi o ato de ontem, hein, Madá? Olha, Fabiola, me assustou tanto de gente. Cara, como é que é? Como é que é? Como é que é? Não, meu Deus. Te assustou. Olha, Fabiola. Olha, Fabi. Me assustou. Me assustou tanto de gente. Mas era tanta gente. Me assustou tanto de gente. Gente, cara, eu vou guardar isso aqui para sempre. Isso aqui é muito bom. Pera, volta, volta. Eu quero ver ela falando de novo. Olha para a cara dela. E olha para a cara do tal do Thales, né? O mais petista de todos eles. Olha a cara dele. Olha só. De ontem, hein, Madá? Olha. Agora vai mudar. Não vai dar para ver a cara dele. Olha, Fabiola. Me assustou tanto de gente. É muita gente. É muita gente. Muita. 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 Eu sei que a gente não vai gostar disso que eu estou falando, porque entre a realidade e a gente se convencer de uma realidade alternativa, às vezes tentar se convencer de uma realidade alternativa, ah, foram dois quaterões, ah, foram três quaterões. Não. Foi muita, muita, muita gente. Peraí. Quantos muito, pessoal? Quantos muito? Quantos muito? Peraí, peraí, peraí. Foi muita, muita, muita. Ai, cara, eu me divirto, cara. Eu conheço as esquerdalhas, mano. Olha, olha. Eu estou num canal de super dupla extrema esquerda. Eu sei que vocês estão assistindo. Vou ficar a pé da vida comigo. Mas vocês têm que sair desse mundo paralelo que vocês vivem, pô. Olha a quantidade de gente. Não tem como dizer que foi 180 mil. Não tem como dizer isso. Não adianta vocês quererem se esconder e atapar os olhos para uma realidade. Porque foi muita, 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 muita... Parece que o disco... Muita, 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 muita gente. Ai, meu Deus. Ai, 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 pessoal. Vamos rir, pessoal. Vamos rir, pessoal. Esses quarteirões, não. Foi muita, 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 muita gente. E isso não tem nada a ver com o que vai acontecer judicialmente com o Bolsonaro. Não pode ser a tentativa deles. Mas o que a gente vê é... Ali, não sei se tinha só bolsonarista, não. Não acho que seja isso. Conheço pessoas que nem gostam do Bolsonaro que estavam lá. De repente, o Bolsonaro conseguiu catalisar em torno da figura dele, de maneira definitiva, o sentimento do antipetismo. Porque esse era um ato flotado até o presidente Lula importar para o Brasil a guerra israel-palestina. Aqui a gente começa a entrar numa análise mais séria, né? Então, ela fala aqui algo que vocês sabem que eu venho falando já tem algum tempo. Você que segue meu canal sabe disso. Principalmente nas nossas lives às 15 horas. Então, o que acontece? O Lula, ele entrou numa guerra que não tem como ganhar. Então, você tinha, digamos assim... Vamos fazer a matemática simples aqui. O petismo, o bolsonarismo e o pessoal ali, Maria, vai com as outras. Esse pessoal, ele vai conforme a música. A música está desse lado, ele vem para esse lado. A música vai para esse lado, ele vai para aquele lado. Aí você tem os bolsonaristas, que o pessoal raiz ali. Você tem o espetista, a extrema esquerda, raiz. Quando eles fizeram aquele movimento ação toda, e a visão era toda a mídia, simultaneamente, atacar o Bolsonaro, atacar a reputação do Bolsonaro e fazer com que as pessoas vinham se distanciar do Bolsonaro. Criar um antibolsonarismo. Criar isso. Ah, que o Bolsonaro... E você sabe, né? Era crítica todos os dias, 24 horas por dia. O Bolsonaro era responsável pelo peido na lua. Qualquer coisa que acontecesse no universo era Bolsonaro. O negócio ficou tão ridículo, ficou uma chacota. Tsunami no Japão, culpa do Bolsonaro. Está derretendo a neve lá no Alasca, culpa do Bolsonaro. Então, tudo a gente até zoava que tudo era contra o Bolsonaro. Mas aquilo ali foi uma visão antibolsonarista, uma narrativa para tentar criar. E criando isso, eles começaram... Lembra que o Lula falou, não fala do Lula. Lembra que o jornalista da Globo não fala do Lula. A Globo é para falar do Bolsonaro, ninguém fala do Lula. Então, o Lula continua falando do Bolsonaro, todo mundo fala do Bolsonaro e deixa todo mundo esquecer o antipetismo. Só que o Lula, ele trouxe para o Brasil uma guerra. Uma coisa é você falar assim, eu não vou me meter na guerra. A outra coisa é você ser apoiado por um grupo terrorista que todo mundo conhece. Então, automaticamente, 83 da população brasileira discordou da fala do Lula. O povo brasileiro é um povo cristão em sua grande maioria. Nós temos o Ocidente, é judaico-cristão. Você sabe disso? Essa é a visão do Ocidente. Então, nós estamos muito interligados com o Israel. E uma vez que o Lula se levanta contra o Israel, eu estou fazendo uma análise política, não estou falando nem de religião. Porque se a gente entrar numa análise religiosa, aí, meu amigo, o negócio complica para o Lula. Porque nunca houve um império que se levantou contra o Israel e ficou de pé. O Lula, ele se amaldiçoa. Queira eu que ele esteja se amaldiçoando sozinho. E não amaldiçoando o Brasil nessa tentativa que ele está fazendo. Queira eu que essa maldição caia sobre ele sozinho. E não sobre o povo brasileiro que não merece essa maldição. Mas se você lê história, se você segue mesmo a Bíblia, todos os impérios que se levantaram contra o Israel caíram. E o Lula não vai ficar de pé. Isso do lado mais espiritual da coisa. Do lado político, ele fez exatamente o que eu estou falando. Quando ele trouxe essa guerra de Israel para o Brasil, e ele apoia os comunistas, ele apoia os terroristas, apoia os socialistas, o que acontece? A população brasileira imediatamente desperta no Brasil o sentimento antipetista. Então, a direita começa a se unir. Você me pergunta, Fábio, então está na hora da direita se unir com a direita limpinha? Sim. Ontem eu falava que, por exemplo, uma das coisas que o outro esquerdista estava dizendo é que Bolsonaro se uniu à direita. Não, 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 não. A outra direita se uniu a Bolsonaro. O Bolsonaro fez uma manifestação, ele chamou o povo, chamou eu e você para ir para a Paulista. Os deputados, senadores, governadores, eles decidiram ir. Porque eles precisam do Bolsonaro. Eles precisam do bolsonarismo. Então, o bolsonarismo hoje abre a porta para toda a direita. Nós precisamos nos unir para salvar o Brasil. Então, toda a direita estão bem-vindas. Só você se arrepender. Por exemplo, até o MBL. Eu aceito até o pessoal do MBL. É só eles entrarem e falar assim, ó, eu caguei, eu fiz campanha para o Lula, eu fui um bosta, eu errei. Hoje eu vi o quanto errado eu estava. E a gente tem que, nós temos que nos unir para derrotar esse monstro que nós temos hoje no Brasil. Estão aceitos. A pessoa deveria ser... Ela pede perdão. Vocês que foram contra o Bolsonaro, foram contra a direita e fizeram com que essa desgraça voltasse, sejam humildes. Sejam humildes. O povo brasileiro ama pessoas humildes. Então, seja humilde. Peça perdão a Deus e venha para a direita. E vamos lutar para vencer. Então, é isso que está acontecendo. E eu concordo com ela. Eu concordo nesse aspecto que ela está meio assim pensando que talvez seja isso. Eu tenho certeza que é isso. Eu tenho certeza. Tinha muitas pessoas ali que não eram bolsonaristas, mas o sentimento antipetista já existe nelas. E você vai começar a ver isso no seu primo, na sua prima, na sua tia, que são petistas, ou votaram para o Lula por causa de raivinha e agora o sentimento antipetista volta e ela não quer mais saber do Lula. Você vai começar a reparar isso na sua vida. Vamos lá. Vamos continuar. Não tinha, assim, nem nas redes bolsonaristas para importar para o Brasil a guerra israel-palestina. Não tinha, assim, nem nas redes bolsonaristas tinha essa vontade de comparecer. O presidente Lula importou isso para cá e a gente estava ouvindo o pessoal falando de como o Jair Bolsonaro controla as pessoas que são as mais aguerridas, que às vezes estavam querendo gritar contra o STF, contra isso, contra aquilo. Nada. Eu vou ler aqui duas manifestações de pessoas que não são, assim, uma pessoa qualquer, tá? Pessoas respeitadas dentro do petismo e dentro da esquerda. A mídia corporativa brasileira é toda sionista ou está comprada por eles. Ela ultrapassou todas as linhas vermelhas da decência, fechando os olhos ao genocídio palestino. Eu refletia porque tantos se calaram enquanto os infelizes judeus eram exterminados. Agora tenho resposta. Mais um. Quem, além de mim, não acredita que foram seis milhões de mortos no holocausto? Quem controlou as baixas? Até onde pude ler, foram os próprios judeus que forneceram esses números. Interessante. E um meme. Então, aqui, pessoal, você viu uma coisa que eu tenho que falou pra você. Por isso que eu digo que o Lula tá amaldiçoado. O Lula se amaldiçoou. E ele criou no Brasil, olha o que que essa jornalista está dizendo. Ela leu duas falas de pessoas, lideranças, pessoas que são influenciadores, que eles estão 100% antissemitas. Então, o Lula, ele tá propagando ódio ao judeu no Brasil. O Lula tá propagando o antissemitismo, o ódio. E você vê que isso aqui é uma prova. E as pessoas, vendo esse ódio, as pessoas começam a ver o que o PT sempre foi. A extrema esquerda, propagador de ódio, um partido de corrupção, um partido do mal. É isso que está acontecendo nesse momento. Então, aqui, as pessoas que você conhece que votaram pro PT começam a ver esse ódio. Eu li outro dia uma matéria, uma dessas aí, jornalistinhas, dizendo olho por olho, dente por dente, chegou a hora de exterminar com um deles. Falamos assim abertamente. Era uma professora, se eu não me engano, foi mandada embora, graças a Deus, mandaram ela embora, totalmente antissemita. E isso é culpa do Lula. E as pessoas estão vendo. Ela deu um exemplo aqui, importante isso. A gente tem isso brotando. Eu li de duas pessoas que são seguidas por autoridades, que são conhecidas. Mas dos anônimos, isso vira um festival e eu acho que muita gente assustou. Muita gente assustou. E isso, quando a gente tem algo num tom tão mais forte, faz esquecer o radicalismo que era no passado. E eu acho que o Bolsonaro também tem a favor dele a história de que a palavra golpe... Então você vê aqui, ela botou um ponto interessante. Eles criaram um extremismo inexistente, que é o extremismo bolsonarista. Me mostra alguma coisa que o Bolsonaro fez em extremo. Não existe. Então tudo foi uma criação, um castelo de areia. E aí as pessoas se depararam hoje com o extremismo de verdade, que a extrema esquerda é o Lula. Antissemita, ódio a judeus, ódio a população, crime racial que Lula cometeu. Então o que acontece? As pessoas começam a ver que o extremista na verdade é o Lula. Esse é o primeiro ponto que faz isso e concordo com ela. Aqui vem o segundo ponto que é interessante também que ela fala, porque tem a ver com isso aí. Olha só. E eu acho que o Bolsonaro também tem a favor dele a história de que a palavra golpe foi tão pisada e repisada para falar do impeachment da Dilma que conseguiu se diminuir a importância do que é um golpe de fado. Eu vejo os políticos falando em hipérboles, eu vejo muita gente que fala em hipérboles querendo dizer que uma coisa que aconteceu... Vamos lá. Eles criam uma narrativa de um golpe que não existe, nunca existiu golpe, e aí eles dizem que algo legítimo era um golpe. Então são duas narrativas de golpes criadas pelo Lula. As duas mentiras. O Lula criou uma narrativa de golpe que o Bolsonaro ia dar, que é uma mentira, e Lula criou uma narrativa de golpe de que a Dilma levou um golpe quando ela caiu do poder. Então o petismo, ele vem gritando golpe, 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 desde 2015. Então eles vêm falando golpe o tempo todo. Então a palavra da golpe, ela perdeu o valor, ela perdeu o peso. Então quando eles dizem que Bolsonaro que dá golpe, primeiro que não existe prova, não existe nada de golpe. Mas a gente já ouviu falar tanto de golpe, tanta geneira desse presidente, que mesmo as pessoas que não estão dentro da política, elas conseguem ver, porra, já vem esse cara que não gosta de golpe de novo. É a repetição, a banalização de uma palavra. Concordo com ela. o que aconteceu é muito, muito grave. Só que em vez de sinalizar para o público a gravidade daquilo que a pessoa quer demonstrar, ela alivia a gravidade de outra coisa. Então ao chamar o impeachment de Dilma de golpe, você passa uma sensação de normalização do golpe de Estado, como se fosse algo institucional. E o Bolsonaro tem isso a favor dele. Enfim, eu fiquei assustada porque eu julgava já uma força política combalida, indo para um day after de quem que ia herdar esse estólio, fazendo um rescaldo, mas ele foi ressuscitado. Pessoal, escuta isso aqui, pessoal, escuta de novo que isso aqui é interessante, porque a gente precisa analisar a cabeça do esquerdista. Escuta isso. Eu fiquei assustada porque eu julgava já uma força política combalida, indo para um day after de quem que ia herdar esse estólio. Pessoal, eles, a esquerda, os jornalistas, esses jornalistas de esquerda e extrema esquerda, eles julgavam na cabeça deles que o Bolsonaro morreu, que o bolsonarismo morreu. Eles acreditaram na fala do Barroso. Nós derrotamos o bolsonarismo. e como eles vivem numa bolha, eles não conseguem ver. Eles pensam que essas milhares de pessoas que assistem o meu vídeo são robôs. Eu tenho um canal, cara, com 40 mil pessoas, o nosso canal pequeno, que ontem a gente tinha 4 mil pessoas assistindo. Eles acham que são 4 mil robôs. Eles não entram na realidade. E essa manifestação, por isso que ela disse que ficou assustada, porque ela acreditava realmente que o Barroso tinha sim derrotado o bolsonarismo. E o que eu sempre falo pra você, a tentativa dele de prender o Bolsonaro não é prender o Bolsonaro. É prender o bolsonarismo. É prender a ideia. Como o Tarcísio falou, o Bolsonaro não é mais um CPF. Ele é uma ideia, pessoal. E eles não conseguem prender a ideia. Não conseguem acabar com a ideia. Não conseguem diminuir a ideia. por isso eles estão assustados. Os planos deles foram pra ruínas. Quais os planos? O plano de que o bolsonarismo acabou, derrotamos o Bolsonaro. Não existe mais esse plano. Porque o bolsonarismo nunca acabou e nunca vai acabar. Deus abençoe você, que você tem um dia maravilhoso. Vejo você no próximo vídeo e também às 15 horas lá no outro canal. Vou botar o link ali no primeiro comentário. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês.